Música Alô, alô amigo internauta, voltamos aqui ao centro de desenvolvimento do voleibol, vai começar agora a decisão da primeira divisão Mato Grosso do Sul e Pará. Vamos à apresentação das equipes. Começamos com a seleção do Mato Grosso do Sul. Aí está Dorso Central, Jabu Levantador, Passarinho Central, Lima Levantador, Natan Elíbero, João Ponteiro, Vinícius Central. Alisson Central, Dente Oposto, Eudes Ponteiro, Bruno Ponteiro, Ademir Alves é o técnico. Vamos agora para a seleção do Pará. Vamos à apresentação dos atletas do Pará, começando com o Ponteiro Pedro. Felipe Levantador. Amorim é Central, Renan Levantador, Negão Central, Sopa Central. Charles é Ponteiro, Lima Ponteiro, Ludegardes é Ponteiro, Biju é Líbero, Luiz Ernesto é o treinador. Vamos para a partida. Pará e Mato Grosso do Sul. Já ao meu lado aqui o nosso Ladir Salve para comentar o jogo. Lá embaixo o nosso Thiago Paes com o trabalho de reportagens. E eu vou confirmar aqui a arbitragem para esta partida. Pará e Mato Grosso do Sul. Primeiro árbitro é Douglas Porto Marques da Paraíba. Segundo árbitro Rodrigo e Aromix do Rio Grande do Sul. Na mesa Ricardo Tostes. E os juízes de linha. Paulo Henrique de Moura, Leonardo Tupinambá, Rui Antônio Coco e Donizete de Souza. Tudo bem com o senhor, seu Ladir? Tudo bem, Cláudio. E parabéns pelo seu trabalho em quadro. Que repórter de quadro que você é. É homem, é polivalente, viu? Impressionante. Mais uma vez um prazer estar contigo aqui. E agora na decisão do título da primeira divisão entre Pará e Mato Grosso do Sul. É isso? É isso. E lá está o Jabu, né? No saque. Vamos ver se não dá Shabu, né? O saque do Jabu. Lá embaixo, Thiago Paz. Beleza aí, Thiagão. Tudo certo, Cláudio? Bom dia. Bom dia especial aí ao Ladir e aos nossos internautas ligados aqui na CBV TV. Dia de decisões, né? Chegou a nossa reta final. São quatro jogos apenas hoje. Já tivemos um. Paraíba aí ficando com o terceiro lugar da primeira divisão. E agora vamos saber quem será o grande campeão desse CBS de 2016 da primeira divisão. Ok, já tivemos então a decisão do terceiro lugar. A Paraíba venceu o Amazonas 3 a 0. Na medida do possível, a gente informa o resultado das outras quadras. Lá o andamento das partidas da primeira e da divisão especial que vão acontecer nas outras quadras. O jogo aqui estava programado. Que hora o senhor tem aí, seu Ladir? Estava programado para começar às 10h30. É 10h18 agora. É, antecipou um pouquinho, né? Que bom, né? Porque o time do Pará estava aí, mas o Mato Grosso estava programado para jogar às 10h30. Então tiveram que correr atrás lá. Poderia até ter antecipado um pouco mais. Mas enfim, já ajuda, né? Não atrasando já é um grande negócio. Antecipar até nem é necessário, né? E o jogo só acontece antes do programado porque o Mato Grosso concordou. Senão, podia se valer do regulamento e começar só às 10h30. Olha aí, a equipe do Mato Grosso do Sul na bola largada lá pelo glorioso João Ponto do Mato Grosso. Do Sul. A gente narrou o jogo do Mato Grosso aqui e ficamos habituados. Então a moçada perdoe aí, né? Porque chamar o Mato Grosso do Sul de Mato Grosso é levar a bronca. A rivalidade é igual ao maior clássico de futebol do mundo. O Grêmio e aquele time de vermelho lá do Rio Grande do Sul. Partiu. O levantamento do Jabu. É, mas houve toque na rede do Pará, viu? O número 9 é o Leutigard. É, mas houve toque na rede do Mato Grosso do Sul, do Pará e de todos os lugares aí. Participarem conosco. Passa a bola. O 5 lá que é o Matheus. Chamado de dorso. Bola bate no bloqueio. O ataque foi pela saída do jogador do Pará. Foi o Leutigard e uma bola espetada longe e mesmo assim ele se virou e fez um belo ponto para o estado do Pará. Me deram a ficha do Paraná aqui, é mole ou não? Ah, é? Como diria Fiore Giliotti, balão que sobe, balão que desce. Bola fora, ponto no Mato Grosso. É, mas vai ser equilibrado essa final, hein, Cláudio? Você pode ter certeza que quem perder vai perder jogando muito o voleibol. Bola fora ali, ponto do Pará. É, o dorso disparou um torpedo no saque e foi longe, mas muito longe da quadra do Pará. Trabalha a bola a equipe amarela. O jogo anterior lá de Amazonas e Paraíba foi um dos mais rápidos aí da competição, hein? Eu acho que foi o mais rápido, acho que deu uma hora e seis minutos por aí. O time do Amazonas não estava nada, nada disposto, né? É, entregou as bets, viu? Não estava afim de jogar. Alguns atletas sim, né? Mas outros estavam esperando o mundo acabar em barranco para encostar e dormir. Mais um ponto do Mato Grosso do Sul. Se alguém me perguntar quem é o favorito do jogo, não saberia responder, viu, Cláudio? Não saberia responder. Tanto é que está aí. O sexto posto do Pará, sete e a sexta Mato Grosso do Sul no primeiro set. E a operadora do Pará lá está... De Pará. Ou está certo, Pará? Está certo, sete e cinco, né? Então, de Pará sou eu. Ela está rapidinha lá, viu, Ladê? Ela está mais rápida que um esquilo, viu? A hora que você olhou, ela já tinha trabalhado. Que barbaridade! Você acha que o cabelo do Jabu é pintado ou é original ali, hein? Eu acho que ele... Com certeza, ó... Compram Nutrice 71 para pintar o seu cabelo, viu? Ó, você está por dentro, hein? É porque eu uso mesmo. Muito bem. Você estava esperando eu fazer a pergunta, né? Entregado que eu mesmo me entreguei agora, hein? Aí o tempo técnico, oito para o Mato Grosso do Sul, seis para a seleção do Pará. Meu cabelo estaria mais branco do que aqueles dois senhores, os técnicos lá da Paraíba, viu? Ou pelo menos igual. Só que eles têm uma vantagem, né? Eles têm cabelo e eu... Só o restinho. O senhor já tomou chimarrão hoje? Ó, mas já deu uma cuiada aí. Mas alguém autorizou o senhor a pegar o chimarrão aí? Ninguém autorizou, mas a nossa amizade não foi achada numa lata de lixo, né, seu ladrinho? Agora você me apertou sem abraçar. Agora eu apelei, né? Você apelou feio agora, viu? Isso não se faz. Rapaz, mas eu fiz uma limpeza no meu celular agora, não conseguia mais abrir nada aqui, viu? Eu também acabei de fazer uma limpeza, meu Deus do céu. Mas limpou bonito aqui. Agora pode carregar de novo. Tem mais seis meses aí pela frente. Olha que bola levantada. Cobertura bem feita ali embaixo, hein? Subiu pela entrada, explorou o bloqueio. E é ponto da seleção do Pará. Será que a família Calandrini está assistindo o jogo lá, hein, Ladrinho? Com certeza, absoluta. Já já vem um alô deles aí, uma mensagem pra você, Cláudio. E aquelas meninas lá de Campo Grande também. Acho que é irmã do Jabu, prima, sei lá. E suas amigas. Belém do Pará, na torcida pela seleção especial, pelos amigos que treinam no Clube do Remo, é o Adrian Matheus. Tô gostando de ver que a moçada aqui já tá sabendo mandar o nome, né? É. Mande o nome e a cidade de onde está falando. Ó, vamos que vamos, Mato Grosso do Sul, trazer esse ouro pra fronteira. O Cláudio, o cacaroto. E ele disse que o cabelo é original, não é pintado não, mas ele meteu um cacacá aqui que eu vou te contar, hein? É, barraba, porque eu ia falar assim, olha lá embaixo na nuca dele como tá pretinho já. Ali que ele pintou. É. Pessoal perguntando aqui, o horário do jogo de Santa Catarina e Minas não vai ser tramitido aqui, hein? Né? Eles escutam o... Quinto lugar, né? Exatamente. Então não vai ser tramitido aqui. Aqui os dois da primeira divisão, terceiro e quarto, campeão e vice, e os dois da divisão especial. Boa bola. Colocando ali pela entrada de rede, mais um ponto pra seleção do Pará. Mais um ponto do Ludgar, esse baita atleta, grande jogador do Pará. Respondi também a pergunta do Sérgio de Limeira sobre Santa Catarina e Minas Gerais. Bola tocou na fita ali, quase que parou em cima da fita lá. E na mão de ferro ali no bloqueio. Ele ganhou dos dois, o menino do Mato Grosso ganhou do Mão de Ferro duplo. E leva uma bronca do seu técnico aí, o atleta número cinco do Pará. O Negão. Que todos tenham um ótimo dia. Tia Irene dizendo aqui, já estou na torcida por esses meninos brilhantes do Mato Grosso do Sul. Adorei o novo visual do Dorsinho e Jabu. Tia Irene. Boa sorte, Ademir. Bom dia, Ademir, diz a Irene aqui. Olha, Ademir. Bom dia, Irene. Obrigado por estar ligado e conectado conosco, viu? Essa foto que ela mandou aqui, que eu estou baixando aqui, é para dar saudações ao Ademir, hein? A tia Irene de Ponta Porã. Olha a foto que ela mandou, Ademir. Descreva. Nossa, mas eu também estou num bom chimarrão aqui. É uma cuia. Mas o visual do seu está bem melhor. Uma cuia. E uma erva verde. Verdinha. Verde. Que bonita essa cuia aqui, hein? É bem mais bonita que a sua, viu, Ladir? Não é por nada, não. Mas a minha garrafa é mais bonita, né? A tua tem o símbolo do Grêmio, ó. É. A dela não tem nada. Que time será que ela torce? Fala para nós aí, Irene. Vamos lá. Vamos lá. Aí mais um ponto para a seleção do Mato Grosso do Sul. Eu acho que a Irene, bom, Mato Grosso do Sul, se for o Rio Grande, ou é colorado ou é torcedor do Glorioso Imortal. Para fora. O saque do João Antônio. É, o João Antônio Ramos, ponteiro do Mato Grosso do Sul, imprimiu muita força, golpeou a bola com muita força, foi para fora. Ponto de graça para o Pará. Vai para o saque aí o Ludegardes. E eu ia falar, e é pancada que vai. E a virada de bola do Mato Grosso do Sul. É, eles reclamam o Ludegardes, reclamam o técnico, porque o bloqueio do Pará vacilou feio agora, viu? Estamos na torcida pelo Negão do Pará, Luana Amorim, Belém do Pará, irmã do Matheus. Vai, Matheus, Negão do Pará, diz a Luana lá em Belém. Ah, esse negão soou meio romântico, né? Bastante, né? Queria saber das fotos do Mato Grosso do Sul que não estão na galeria. Já revirei tudo. Tem foto de times da divisão especial, da primeira, mas nada do Mato Grosso do Sul. É a Márcia mandando um beijão para o João. Aí o Tiaguinho lá que pode responder das fotos, né? Será que ela procurou direitinho mesmo, não? Ó, uma defesa de puro reflexo agora do Ludegardes, viu? Tocou no bloqueio, sim. É ponto do Pará. É do Charles, ele que é oposto neste jogo. Mas ele veio escalado, veio na relação como ponteiro. E ataca muito forte. E o saque, viagem dele também, a exemplo do Ludegardes, é pancada na bola, viu? Gostaria de saber o resultado do jogo do Goiás. A Patrícia, tia do jogador Breno, que está querendo saber. Quem é que vai informar para nós aí o resultado do jogo do Goiás? Bola para fora, ponto. O Pará passa à frente, em 14 e 13. Acompanhando a final, torcendo para o Pará. Forte abraço para o Bruno Oliver e para o vôleibol universitário do Pará, em Belém do Pará. Outra boa virada de bola, hein? Flutuou. Belíssima bola. O Pedro Bonfim não deu um bom fim nesse bloqueio agora. Ele flutuou, deixou totalmente aberto o bloqueio. Dando facilidade para o atacante do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Calandrines já postos no Pará, eu tinha certeza, né? Beijos e boa sorte, rapazes. É a Rosa, a Renata chegando domingo. Rapaz do céu, Ladir. Diga lá. Eu não posso falar o que ela escreveu aqui, porque eu vou deixar você com água na boca, mas nós não vamos estar aqui, hein? Ela vem para cá, está trazendo um bombom, rapaz. A Renata? É. Isso, mas vamos pedir para quem guardar o bombom para nós, rapaz. Nós não estaremos aqui a semana que vem, mas que pena, hein? Mais uma vez, falhou o bloqueio do Pará, hein? E é de cupuaçu. Eita. De cupuaçu, misericórdia. Já me deixou com água na boca, viu? Não, não. Eu agora fiquei indignado, viu, na verdade. Além de água na boca. Que doce. Como é que é? Bombom de cupuaçu nunca... Suco sim, mas bombom nunca. Imagina, se o suco é bom ou bombom então, meu amigo. Para quem é diabético e gorninho que nem eu, é uma delícia, viu? Olha a bola explodindo no bloqueio. Ataque do Pedro. Pela entrada, décimo sexto ponto. É o segundo tempo técnico. Bom dia, amigos do CBV TV. De olho aqui na transmissão da final, torcendo muito pelo Pará. Líbero Biju. É o Evanilson Matos de Moju, Pará. Moju. Esse Brasília é grande, hein? Esse nome eu não conhecia, não. Dessa cidade, esse município do Pará. Vamos, Mato Grosso do Sul. Melhor formação impossível. Torcendo muito pelo Matheus Lima, Wesley Wallace, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse conhece muito bem os elementos, os atletas que compõem o grupo, a equipe do Mato Grosso do Sul. Pedir para a moçada não esquecer de assinar as mensagens, hein? Para a gente poder ler aqui. Vamos que vamos, Mato Grosso do Sul, trazer esse ouro para a fronteira. Cláudio Cacarotto. Ele disse que está na hora do tererê já. Eu estou esperando o meu tererê aqui, que prometeram. Me falaram que tem que fazer com limãozinho. E já me deram outras receitas aí para fazer um bom tererê, viu? Ó, a dona Irene aqui falou que é Grêmio, viu, Ladir? Ah, mas eu sabia. Parabéns, Irene. Você tem um bom gosto, sabe muito bem escolher para quem torcer. Sobe no bloco, sobe no bloco. Comemora o Sopa, ponto do Pará. Abre dois, agora 17 a 15. Ó, a Irene me deixou mais animada agora. Mais uma gremista. Lá no MS, lá no Matrôs do Sul. É, lá no Matrôs do Sul. Com certeza é descendente lá de... Desbravadores do Rio Grande do Sul. Imagino eu, né? Foi buscar lá o Jabu. Bola vem de graça. Trabalha lá o Biju. É, atacou para fora o Edgar. Agora foi infeliz da sua intenção. Escolheu a mão de fora, mas forçou demais, meu amigo. A bola foi limpa para fora, ponto do Mato Grosso do Sul. Bom dia na torcida pelo Mato Grosso do Sul. Vamos que vamos, meninos. E como sempre, um beijo especial para o João. É a Cauane de Bonito. Isso que é lindo lá, né? Essa, como é que é o nome dela? Cauane. Cauane mora num município de uma beleza espetacular. O nome diz tudo, né? Diz tudo. Eu conheci lá, tive esse prazer há muitos anos. Eu imagino que esteja muito mais bonito, mais organizado do que quando eu vi. Porque ainda era um espaço pouco explorado. Vimos aí o banco do Mato Grosso do Sul. É legal porque a família cujo jogador ainda não entrou no jogo aí pode matar saudades e curtir o banco aí e ver. O seu ente querido. Boa sorte, meninos do Mato Grosso. Estamos na torcida por vocês. A Vanessa lá de Ponta Porã. Ponta Porã que faz divisa com Pedro Juan Cabalejo. Olha, o ladinho vai levantar o negócio, meu amigo. E a Patrícia cobrou aqui. E o Goiás, como é que foi? Estava ganhando 2x0 lá quando eu passei por lá. É, não acabou ainda o jogo. Não acabou. Não. Meu Deus. Olha só. Mas, Cláudio, seu primeiro jogo aqui foi rápido. Esse, arme-se de muita paciência. Que defesa do Pará. Arme-se de muita paciência porque esse jogo vai ser longo, hein? Bola largada. Ali na rede. Passa pelo bloco. O bloqueio. Jogou a bola. Explorando ali o bloqueio. O glorioso Lulegards. Pé de tempo, o técnico do Mato Grosso do Sul, Ademir Alves. E pelo ângulo que nós estamos aqui, eu achei que essa bola tinha ficado na quadra do Pará, que tem sido o ponto do Mato Grosso do Sul. Foi tão rápido, então a bola foi muito pra baixo sem tocar na rede, né, Cláudio? O Thiago foi lá conferir o resultado, então... Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp. Patrícia, aguenta aí, viu, tia Patrícia? Já, já vai chegar o resultado aí pra você. Clayson Barros, da torcida do Pará, em especial pra seu filho, seu filho Charles. Vai com tudo, Mato Grosso do Sul, Jabu e Dente pra cima deles. Povo de Marilena, Paraná, na torcida, hein? Vamos lá, Mato Grosso do Sul. Marilena, Paraná. Já, já teve uma intervenção de, não sei se é a mesma pessoa, no primeiro jogo também de Marilena, participando conosco, ligada aqui na CBV TV. Olha aí, o Tererê é com água gelada com limão e erva de menta. E passa aqui o Cláudio Cacaruto. É. Cláudio. Tem replay aí na câmera do Tarrão. Já, você não viu? Desculpe, não vi. Então vamos ver de novo. Vale a pena ver de novo. Só que aí já tá na comemoração, a gente já volta. Diga lá, Tiagão. Goiás deixando a quadra aqui, nesse momento, 3 a 0 o jogo. Goiás, portanto, ganhou 3 a 0. Já vamos ajeitar aí pro senhor, viu, senhor Ladinho? Tudo bem, se já foi, deixa. Mas eu vi a bola dentro. Ó. Vem o levantamento. Bola pingadinha, pingadinha. Ponto do MS. É, mergulhou o Charles, mas não conseguiu recuperar a bola pro Pará. Mais um ponto pro Mato Grosso do Sul. Vamos que vamos, Ponta Porão. Um beijo pro meu filho Vinícius. Bota o nome aqui, paizão, ou mãezinha. Sabe o que eu falei errado, né? Pedro Juan. Cabalheiro. Cabalheiro mesmo. Cabalheiro mesmo. O que o senhor falou? Falei cabalheiro, mas não é porque os dois L's não tem aí. O som de Jota. É. Olha só como passa pelo meio do bloco e o negão. A família do capitão do Pará, José Pedro, está reunida prestigiando o seu jogo e torcendo pela vitória. Que Deus os abençoe. E que Deus abençoe o nosso Brasil, hein, Cláudio? Você está acompanhando os noticiários aí? Aquela bola que você pediu, Ladir. Dá uma olhada. Foi fora, hein, Ladir? Foi fora. Estava com razão o técnico do Maturosa do Sul. A bola está em jogo. Impressionante. O que é que aconteceu? Quase que perde o ponto do Maturosa do Sul numa bobeira. Mas quem fez bobeira maior foi o Pará. Desceu num ponto de graça pro Maturosa do Sul. O que é que eu vou dizer, Lancar? É, e o técnico do Luiz Ernesto Gomes Castro ficou irritadiço aí. Ó, a dona Irene, que é gremista lá, sabe o que ela falou, Ladir? Que ela é matogrossense, mas ela casou com um gaúcho de Ibirubá. Por isso que ela traz pro Grêmio. E se Deus quiser, vamos ser campeões da Libertadores, hein, Irene? Vai precisar ganhar jogo em casa, né? Pra empatar em casa é meio complicado. Bom, eu não lhe perguntei a sua opinião, seu Cláudio. O senhor vibrou com o empate do Grêmio em casa, né? Não, eu só pra te provocar, Ladir. Só pra cutucar, lança com vara curta. O senhor torce pra quem, Cláudio? Eu sou Londrina Esporte Clube, meu glorioso tubarão do norte do Paraná. Pé vermelho com muito orgulho, viu, Ladir? Respeito. Respeito essa sua escolha. Estamos na segunda divisão. E é azul e branco que nem o Grêmio, viu? Ih, rapaz, olha que levantamento. Não vi o Jabu cometer um erro desse durante todo o campeonato. Hoje, na final, essa bola exagerou, meu guri. Quando eu era criança, a gente costumava dizer, ah, em cada estado eu torço pra um time, né? É. Eu acho que até hoje, todo brasileiro é mais ou menos assim. Nós sempre temos um time de preferência em cada estado, né? Em São Paulo, por exemplo, o senhor torce pra quem, seu ladinho? São Paulo? É, o Palmeiras. O Palmeiras. Que deu um vexame agora, né? No Rio de Janeiro, o senhor torce pra quem? Pra ninguém. Em Santa Catarina? Pra ninguém. E tem mais algum estado que você... Se não, eu vou ficar passando aqui, o senhor vai falar pra ninguém? É melhor que falar, é só... É só São Paulo, Rio e Rio e Rio do Sul. Então, tá bom. Se no Paraná também, não torço pra ninguém. O homem mora no Paraná e o senhor torce pro Cascavel lá, que eu sei. É, e a Serpente do Oeste, como é que fica? Eu tô passando mal aqui. Tô passando mal. Chama o atendimento médico aí, Tiago. Melhor pra ser atendido, por favor. Ou vocês terão remorsos daqui a pouco. Você entendeu por quê, né, Tiago? Entendi, claro. Eu captei a vossa mensagem. Porque ali tem uma pomadinha ali milagrosa, viu? Pra passar na câimbra da panturrilha do Holandia. A organização da CBV está mais do que de parabéns, né, Cláudio? Olha a set point aí pro Paraná. Organização impecável. Impecável. Tocou no bloqueio. O Paraná tem a chance pra fechar agora o set, hein? Levantou direitinho, direitinho, Renan. Ponto final no primeiro set. Vitória no Paraná. Mato Grosso do Sul foi levando o set até o finalzinho. Depois desandou a maionese. Sempre na frente, né? Sempre na frente. Começou na frente e foi na frente. Até mais da metade desse primeiro set. Vou aproveitar pra ler alguns watts aqui. Bom dia na torcida pelo time do Pará. Vamos pra cima, garotada. Pra cima, André Ludegardes de Murilo Ludegardes de Belém do Pará. Imagina se é irmão ali, o parente, o pai, né? Estamos na torcida pelo Líbero Biju. Vamos que vamos para Edenilson de Mojú. Um abraço à galera do Campinho. Vamos pra cima, Pará. Um grande abraço para os representantes do Clube do Remo. Biju e Sopa. Por sinal, estou sentindo falta dos centrais atacando. Mas vamos vencer, se Deus quiser, diz o Lucas Martins de Belém do Pará. Pessoal lá, os calandrinhos perguntando onde é que pode deixar. Pode deixar na cozinha ali, com o nome da TV lá. Não tem problema não, viu? Por favor. Nós vamos ficar eternamente agradecidos aqui. Deixa, pede pra deixar lá no refrigerador lá. E o pessoal guarda pra gente aí. Na outra semana a gente estará de volta. Manda um abraço pro Patrick, que treina no Clube do Remo. Vamos com tudo, Pará. Um abraço pro Sopa, Amorim e Renan. Pra cima deles, Pará. Alisson, Patrick de Águas Lindas. A nossa torcida hoje vai pro Matheus Lima e o Jabu. Vamos, Mato Grosso do Sul. Peralta, Belém do Pará. Um abraço pro Lima, Abdom e Charles. Hashtag na real, só dá ideal. Bora trazer o ouro aqui pra fronteira, molecada. Boa sorte, meninos. A Laura de Ponta Porã. Vai lá, dorso. O Matheus do MS. Bora lá, abraço. Éder Maringá, Paraná. Peçam aos garotos o tererê pra refrescar nos dias quentes, viu só? O Ladinho vai tomar chimarrão aqui. Eu vou tomar tererê nas próximas aí, viu? Votos de boa sorte pra seleção do Pará. Em especial a Lucas Hudson, atleta da seleção da cidade de Barca Arena. Assina levantador Júlio César. Ei, garotada do MS. Pra cima deles, tragam esse título pra casa. Camila, de Ponta Porã. Eu, a Fátima, aqui de Maringá, no Paraná, gostaria de mandar minha torcida e boas vibrações pros meninos do Mato Grosso do Sul, especialmente pro Jabu e o Dente. E aproveitando, deixar um beijo pra minha amiga querida, a Ilma, que é mãe do Jabu, lá de Ponta Porã, e dizer que estou com saudades. Juba, Vinícius, pra cima. Vamos, meninos do Mato Grosso do Sul, traz esse ouro pra nós. Beijos da prima Ed, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ataque do Mato Grosso do Sul com o João, lá pela entrada. É, ficou fácil esse primeiro ponto do Mato Grosso do Sul com o João, porque o bloqueio do Pará simplesmente não chegou. Vai o Jabu aí pro saque. E a bola foi boa, foi lá em cima da linha. O técnico... Se aquela foi fora, essa foi mais fora ainda, hein? O técnico Luiz Renan foi dar uma olhada lá. Pediu pro Renan repetir o replay aí, por favor, pra ver se a bola foi fora ou dentro, lá no fundão. Eu estou lento pra ver o replay. O replay é rápido, viu, Ladir? É, eu tenho que me apagar isso. Vamos ver. Não, sacou já, vamos pro jogo. Depois a gente mostra. Bola no corredor. No corredor. Que ponto agora do Charles Leal. É, foi meio tarde, mas ele já apresentou o cartão de visita dele, viu? Esse menino joga muito. E olha que ele tem apenas 1,77, hein, Cláudio? Sai muito do chão e é muito habilidoso. Ele tem a minha altura. A diferença é que ele sai do chão, né, meu amigo? Saca na rede agora. Vamos ver o replay. Olha lá, Ladir. Foi dentro a bola, ó. Foi dentro. Foi dentro. Por isso que o técnico do Pará não reclamou. Ele deu uma espichada de pescoço assim. É verdade. Daí nem reclamou, né? Defesa do dorso. Não, não é o dorso. É o Natan. Ó, vai buscar lá o Natan. Opa! Ai, muito esperto. Mergulhou o Natan, mas não pegou. Eles dão um murro ali no chão, dão um tapa, né? Vai com calma aí, Natan, que você pode se machucar, velhinho. É, porque se o bloqueio do Matos do Sul, como eu vi, ou da sobra do bloqueio, faz cobertura, como não fez, então, quem tá na cinco tem que subir pra cobertura correspondente. E isso não aconteceu. Por isso que levou uma bronca do técnico. O Ademir Alves, tava preocupado ali, você viu na imagem. Pelo meio, partiu o ataque do dorso, é ponto do MS. Um belo ataque, um chute e meio, que o central do Pará não conseguiu pegar. Sabe quem que é o Vitor André Araújo dos Santos? Quem? É o Sopa. E olha que tá um cheirinho de comida aqui, eu não sei da onde que tá vindo. Saque muito bom, hein, ó. E agora, em cima do Hildegar, hein, esse atleta muito bom do Pará. Ele se faz uma auto-cobrança lá, que dá pra ver na expressão do rosto dele. Equipe da CBV TV levanta acampamento hoje e viaja amanhã, né? Pra voltar na outra semana. Então, que hora que vai ser a partida daqui do CDV, Cláudio? Olha, nós estamos querendo ir de manhã pra tentar antecipar o voo, viu, Ladê? Não sei se... Vamos ter sucesso. Nosso voo no Rio é à tarde, né? Sábado à tarde. Ah, pessoal da MIT, né? É, da CBV TV, por parte aí da MIT TV, né? Ah, sim. É que nós tomamos um rumo diferente do senhor, né? É, o Jandrei optou por conhecer as praias, ou pra rever as praias, né? Porque eu só conheço o Guarujá, de São Paulo. Muito bem. Olá, Dima, mas conta aí pro Cláudio o nosso roteiro. Amanhã, nós vamos ali por Marisias, né? É, vamos passar em Marisias, eu não conheço. Diz que é uma praia de São Paulo. Então, vou ter o prazer de conhecê-la, essa praia famosa. Veja só, Cláudio, se não compensa ir de carro. Nós vamos a Marisias, aí Guarujá, aí podemos conhecer Santos também, uma praia famosa. Podemos até tirar uma foto na Vila Belmiro, e aí a gente pega aí pra Curitiba. Tô quase trocando minha passagem aí, viu? É, vamos demorar pra chegar em casa, mas... Vamos desfrutar de belas paisagens e conhecer lindas praias brasileiras, no litoral paulista. E agora, não pegou não, foi pra fora esse ataque do glorioso Charles. É, ele exagerou na explorada do bloqueio, não tocou na mão de fora do bloqueio do Mato Grosso do Sul. E que abre cinco pontos de vantagem, hein? Pará que ganhou bem o primeiro sete. Que Deus ilumine o Pará pra cima deles, Tainá França. Homem bonito, hein? Tainá França. Explora o bloqueio, o Eudes, ponto do MS. Impressionante. O Eudes teve um aproveitamento espetacular nesse lance em particular, porque o bloqueio tá montado pra cima dele, a bola longe, longe, espetada, e mesmo assim ele conseguiu explorar o bloqueio do Charles. Mas eu disse que o Eudes ia fazer isso aí lá dentro. A Luciana de Belém do Pará manda um beijo pro Matheus Amorim. Ô, Luciana, tá beijo a queira, hein, menina? No bom sentido, né? No bom sentido. Claro que um beijinho no rosto não faz mal pra ninguém. Mato Grosso do Sul vai ter que tomar muito açaí pra levar esse ouro. Vem ouro, bora lá, biju. Um abraço do Felipe Martins de Moju, no Pará. Claudio, olha só, pros familiares aí dos atletas do Mato Grosso do Sul e do Pará, que querem aquela foto, sabe aquela foto posada na rede? Pra ficar de recordação do campeonato, se conquistar o título, o vice-campeonato. Tá tudo no site do CBS hoje à noite, viu? Material completinho lá, Claudio. Hoje vai estar, então, hoje à noite? Hoje à noite. O pessoal do Mato Grosso do Sul perguntou aqui onde é que estão as fotos do Mato Grosso do Sul, que vasculharam o site lá, não acharam. É, cbs.com.br, vai lá embaixo nas galerias, está dividida por divisões e por dia. Então, tem lá, por exemplo, 10 do 3, primeira divisão. Aí tem as fotos das equipes. É tudo por dia, né, Claudio? Repete o site aí, como é que é? cbs.cbv.com.br Perfeitamente. Vai lá em galeria de fotos e tá tudo lá, minha vida. Isso, daí tem lá mais fotos. Daí você abre todas as galerias do site. Muito bem explicado. Bola no fundo. Pegou lá o... Camisa 2, Jabu. E vem parar. Explode no bloqueio, explodiu no bloqueio. A bola do Pedro Bonfim é ponto do parar. Claudio, eu estava pensando aqui agora. Essa organização impecável. Este nível dos campeonatos brasileiros de seleções que a CBV promove. Eu acho que dá pra comparar, sabe o quê? Com os jogos universitários dos Estados Unidos. As informações que eu tenho é impressionante. Então, eu acho que dá pra equiparar o maior campeonato de vôleibol do mundo de seleções, que é no Brasil, com o melhor campeonato universitário do mundo, que é nos Estados Unidos. Qual a diferença que lá não tem a CBV TV, né, meu amigo? Ah, com certeza. Essa qualidade... Por isso que o Galvão Bonfim está preocupado, viu? E o pessoal da Sport TV também, né? O pessoal está mudando a programação aí, pra não concorrer com a nossa transmissão. Vai parar. Um já foi, faltam dois. Belém parada assistindo o jogo da seleção, diz Adrian Matheus, lá em Belém. É, não é a característica do Pará jogar como está jogando agora. Estando cabeça baixa, parece que aceitando momentaneamente a superioridade do Mato Grosso do Sul. Que abre uma boa margem aí, 11 a 3. São oito pontos, né, oito pontos. É muito difícil do Pará buscar, hein. Não, impossível. E um já foi, né? Desde que o Bruno melhore o saque, né, esse menino. É verdade. Vamos parar, Detona Matheus Amorim, assina Pai e Mãe Orgulhosos. E hoje nós estamos com uma câmera a mais aí, dando detalhe. Olha aí, pega aí a expressão dos meninos na rede e tal. Tudo isso pra que as famílias... Matar mais a saudade, né? Exatamente, esse é o objetivo. Ou deixar com mais saudade ainda, né? Verdade. Bola na rede, fica na rede o Charles. Ou você duvida que tem mães e vovós e namoradinhas que não choram, ouviu? O rostinho dos seus amados aqui. Ah, não tenha dúvida. Olha aí o banco do MS, ó. Pessoal sentadinho ali, com a plaquinha na mão. Tem um lá que tá limpando os dentes lá. Acho que ele não pegou o palito, vai na unha mesmo, viu? Ou tá roendo unha ali, né, nervoso? É, está roendo unha, Cláudio, com certeza. O cara fala assim, eu não tenho mais unha pra roer. Como não tem? Roeu até o toco lá em cima, como é que é isso? Até a cutícula. Sempre tem que ficar um pedacinho de unha. Mas ele tá falando daquele... Ponta da unha, roíbel. Nossa, essa... Sabe que existe isso? Roível é muito bom, viu? Vai pro caderninho. E ontem eu cortei as unhas da mão e agora que eu olhei aqui, eu esqueci de cortar do dedão aqui, ó. Tem uma comprida, o resto tudo certo. Que barbaridade, Cláudio. Goladira, esse glorioso Vinícius aí, o sete do Pará, não lembra o Cacá lá de Santa Catarina, não? Acabou de ser substituído ali. Ah, é verdade, é verdade. Mas não é ele. Tirando a barbixa igualzinho, viu? Impressionante. Muito parecido. Levantou aí o Natan, pancada pelo meio. Ponto do dorso. Ponto do Mato Grosso do Sul. Que mantém os oito pontos de vantagem. O Breno acabou de falar comigo e disse que ganharam as três partidas do Sergipe, diz a tia Patrícia. Parabéns, Goiás. Valeu então, hein, tia? Tá feliz da vida aí, hein? O levantamento do Calandrini foi um pouquinho alongado, dificultou. Pro Charles, atacou pra rede. Mais um ponto pro Mato Grosso do Sul. E vai ter substituição na equipe do Pará, hein? Ponta Porã, Eleni, irmã do Vinícius. Vamos pra cima deles. Vinícius, Jabu, Matheus, Dorso, o Alisson. Mandando beijos aí pra essa galera. Agora explorou o bloqueio o Ludegardes. Ponto do Pará. É raçudo esse cara, hein? Você joga com muito ímpeto. Com muita vontade. A Crislena, tia do Charles, também está torcendo pelo Pará. E ele saiu agora, hein? O glorioso Charles, que jogou impecavelmente até aqui. Hoje não está num bom dia, pelo menos nesse segundo sete. Bom dia pro senhor também, né? Bom dia. Bom dia. Sacana, rede Ludegardes. E eu rasguei elogios pra ele, ele meteu o saco na rede. E é o segundo tempo técnico. Estou na expectativa aqui, torcendo pelo Pará e pelo amigo Biju, a Cristina dos Anjos, lá de Moju. Matheus Lima arrasa. A Gabi Barbosa é quem manda a mensagem aqui no Ates. Desce o braço, o MS. Esse ouro é nosso. Família Almeida na torcida. Jabu, Vinícius. Bora trazer o ouro. Força agorizada. Beijos, prima Ed de Campo Grande. Bonito. Mato Grosso do Sul na torcida. Beijo pro João Antônio da tia de Lene. A Camila lá de Ponta Porã tá dizendo, Pará vai ter que aguentar comer uma parrilhada pra ganhar. Dá neles, Mato Grosso do Sul. Esnobou agora, hein? O que que seria uma parrilhada? Rapaz, é um prato espanhol. Que vai lagosta, vai camarão, vai lula. Não fala esse nome. Não estraga. Mas essa lula é boa. É, anéis de lula, é, sei lá, pedaços, né, mais, mais, né? Já gostei do prato. Mas é um prato especial. Comi duas vezes só, né, porque eu sou pobre, em Força de Iguaçu. E ainda nem paguei a conta, né? Até hoje. Quem pagou a conta foi meu cunhado. Ah, foi paga a conta, então. Pensei que o senhor tinha saído correndo do restaurante lá. O amigo, eu vou ali no banheiro, eu já volto e... E vaza pela janela. Vaza pela janela. O senhor pede mais uma cerveja lá na mesa, viu? Enquanto o cara vira as costas. É, e o Bruno agora quis explorar o bloqueio do Pará, mas... Atacou muito alto. Foi lá no vôlei Brasil, quase acerta o juiz de linha lá. Uma vez um cara fugiu do hotel do Tia, lá em Cascavel, pela janela. Morou um ano lá e foi embora, vazou. Ah, eu lembro dessa história, viu? Eu lembro dessa história. Você imagina se o Tia ficou brabo com ele? Ah, se o Tia pega, mata, viu? Ô, gaúcho bravo, viu? O Tia é especialista em fazer codorninha lá disso. Você não deve gostar muito. Vamos ouvir o árbitro ali? Olha, só necessitar fazer um grito lá, um pouquinho de marcação, tá? O que está sendo abertura no estágio 1. Professor, com licença, quer dizer que você... O que você fez? Eu já tenho mais um critério a meio, eu já expliquei. Eu não vou, em todo momento, ficar questionando o critério de manejo de bola. Quando eu ver uma falta de marcação de dois toques, eu vou matar. Por favor, por favor. Muito bem. Fez a abordagem o número 10 do Norte do Sul. O Eudes, mas foi muito educado o seu contato com o primeiro árbitro. Fora a bola, fora a bola no saque, é ponto do MS. É, já avança para o terceiro estágio do sete, como diz você, meu caro Cláudio. O Matheus Peralta lá em Belém do Pará. Bora lá, Chardes. A gente quer esse título. O Galvão inventou essa de jiba neles, agora a moçada fica copiando. Vamos ter mais originalidade aí, pessoal. Para com isso. Ficar copiando o Galvão Bueno, você não está com nada. E agora o Eudes, o Eudes não, o Bruno do Mato do Sul, mas abriu demais o bloqueio. Foi lá, quase que encostando o poste de sustentação da rede, deixando espaço aberto para o apacante. Não parar para fazer um belo ponto. E caiu de oito para seis a vantagem do Matheus Peralta do Sul. Vai para o saque lá o Charles. Pancadaça, velho. Você sentiu? Meu Deus. Oh! Que bonito, hein? Deixa o Dunga ver isso aí. Foi buscar lá fora o Jabu. Se ele vira mais para a direita, no seu toque, ele levantava a bola lá para a saída. Glorioso, Bruno, correr e atacar. Chega ao décimo segundo ponto Pará, por isso pede tempo o técnico do MS. É, o Matheus Peralta do Sul está parando o Pará, hein? Bom dia, vamos que vamos Pará trazer esse título em especial Biju, assinado Hobby, atleta da seleção de Moju. Mas é bom que você diga, né, Claudio? As duas equipes que estão fazendo a final aí já subiram para a divisão especial para os campeonatos do ano que vem. É verdade. No ano que vem teremos Pará e Mato Grosso do Sul de volta. Vai Biju, Moju está torcendo por você. Jonathan, de Moju. A Irene dá a resposta aqui, ó. Pará tem que comer muita chipa para ganhar, para ganhar essa, diz a ti, Irene. Mas chipa é um biscoito típico do Mato Grosso, que é vizinho do Paraguai, né, Irene? Isso, por isso que ela está dizendo. Pará vai ter que tomar muito tererê para levar esse ouro, hein? Vai lá, Mato Grosso do Sul. Beijão, tia Denise. Boa lá na entrada, chega batendo para baixo lá o Pedro. Explode no bloco. Foi buscar lá fora o Líbero, mas não conseguiu. É ponto do Mato Grosso do Sul, 19 a 12. É, o Calandrini, na tentativa de fazer o bloqueio, tocou na rede. Mais um ponto. Sul, Mato Grosso do Sul. O saque agora é do Bruno. O levantamento lá do Renan. Bola boa, bem trabalhada pela seleção do Pará. O Arlindo Júnior, da cidade de Vinhema, no Mato Grosso do Sul, diz que teve oportunidade de jogar com alguns desses meninos, com dois principalmente, que já participou de um CBS junto. E, sinceramente, ele é um menino de ouro, até porque o cabelo dele está pintado de dourado. Bora lá, galera. Tem muito jogo pela frente. E ele elogia também o técnico Ademir, que fez e continua fazendo um belo trabalho. Só quem conhece sabe o seu potencial. Concordo com o cidadão aí, viu? Garoto de ouro, até porque tem o cabelo pintado. Eu vou te contar, essa ficou boa, hein? Erra o saque agora, o MS. O Pará marca o 14º ponto. Boa observação do amigo do Jabu. Para cima do Pará, bora para cima. Cristiano de Campo Grande. Bora, Bruno. Aí o ponto do Mato Grosso do Sul, hein? É, o Sopa. Deu Sopa para a equipe do Mato Grosso do Sul. Sacou para fora. Dando praticamente o 7. O segundo 7 para o Mato Grosso do Sul. Vai empatar o jogo, hein? Natan dizendo aqui, parece que acertaram o bloqueio, que foi o principal erro do time no primeiro 7. Agora vamos com tudo. Time do Mato Grosso. Não tocou, não. Queria desvio no bloque. Não, passou alto, Claudio. Alto, por cima do bloqueio. É aquela mania que os atletas têm, né? Todo ataque, você não... Você não bota direto para o chão, fala que bateu no... Tocou no bloqueio. E chama o segundo ato. Chama o Yeromix lá. Vamos ver a conversa dos dois. Eu vi o toque em que momento? Não sei se tocou na rede. Tá. Ó, mas eu vou permanecer. Vamos botar. Sai rio. Eu não ouvi isso, Claudio. Eu também não. Vamos para o jogo. Vinícius sacou. Sobe muito bem. No bloqueio simples. Mais eficiente o dorso. Ponto do MS. É, eu já dizia, este sete, o Pará, nesses últimos pontos, tem mais é que buscar se concentrar para começar diferente, como começou no primeiro sete. O Mato Grosso. O Mato Grosso dominou completamente esse segundo sete. Saque aí do Vinícius. Mais um bloqueio. Mais um bloqueio do dorso. Está impossível, camisa cinco. É sete pontos. É sete pontos. Do seu parceiro lá, o João, fecha no bloqueio. O Mato Grosso do Sul, 25 a 14. O jogo está empatado. É, se o Pará foi muito bem no primeiro, agora Mato Grosso do Sul, você fez a sua parte também. A vó Iracy do Matheus está roendo as unhas também. Vamos que vamos Pará, Iracy. Vó do Matheus em Belém do Pará. Vamos virar Pará. Calma que o jogo ainda não acabou. Tudo pode acontecer. A família Calandrini. Vamos para cima deles. O vovô do Charles na torcida. Cris Lena, tia do Charles, também torcendo pelo Pará. Clayson Barros. Na torcida especial lá para o filho Charles. Estamos torcendo por vocês, meninos do MS. Família MCBM. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em especial para o Matheus Lima. Parabéns a vocês, narradores e comentaristas da transmissão. Beijos a vocês, da Márcia e família. Ô, Márcia, que beleza, hein? A gente fica muito feliz aí com o elogio. A vó do Nath quer saber se vai ser transmitido o jogo do Rio Grande do Sul. Decide terceiro lugar, não é isso? Exatamente. Então vai. É o próximo jogo. Vai porque o Rio Grande do Sul foi para a semifinal e perdeu para São Paulo, Ladinho. Ah, verdade. Concordo com o senhor. Pega o Rio de Janeiro. Nas veias do paraense, corre açaí. Porrada neles, Pará, diz o Paulo Amorim. O sangue azul. Beatriz Móia, Belém do Pará. Mato Grosso vai ter que tomar muito açaí para ganhar do Pará. É, o açaí tem uma cor azul arrocheado, né? Ou arrocheado azulado. A Tirene manda aqui o cartão postal lá, a entrada da cidade de Ponta Porã. Tem uma cuia. Que maravilha, hein? E tem aqui, parece que uma de chimarrão e uma de tererê, não é isso? Exatamente. Muito bem observado, Cláudio. E se tem isso aí lá em Ponta Porã, sabe o que com certeza absoluta tem, Cláudio? É. Centro de tradições gaúchas. Sabe qual é o slogan lá de Ponta Porã? Não, bem-vindo a Ponta Porã, princesinha dos ervais. Dos ervais? É. Olha só. Eu tinha lido aqui, princesinha das ervas, mas está ervais. Está aí uma informação que me causa estranheza. Isso quer dizer que lá deve ter erva mate? Opa! Como não? Parabéns a vocês pela excelente transmissão. É o recado da Elenir de Ponta Porã. Agradecemos também, Elenir. Vocês sabem como está o jogo de Santa Catarina em Minas Gerais? Pergunta o Sérgio de Limeira. Vamos dar uma olhada aí, viu, Sérgio? Aguenta aí. São três quadras em jogo, simultâneos, né? Então fica difícil. Daqui a pouco acaba tudo, fica só aqui. É verdade. Bom dia, aqui é o Marcos e a Ilma, pais do Jabu, tios do Dente e do Vinícius. Estamos torcendo. Vai lá, Mato Grosso do Sul. É, e vamos para o terceiro sete, né? Tive o prazer de ganhar três brasileiros quando era jovem. É uma emoção muito grande. Vamos que vamos, piazada, diz o Cacaroto. Ponta Porã foi pioneira na extração da erva mate no período colonial. Por isso, princesinha dos ervais. Mas olha aí que grata surpresa, hein? Não sabia. Obrigado pela informação, hein? Olha o ataque. Ponto do Mato Grosso do Sul, Aladim. Diga lá. Acabei de ouvir a mensagem. Valeu, pessoal. Concordo que o Galvão Bueno já está com medo de vocês. Obrigado. Eu ouvi dizer que ele dormiu enrugado essa noite de preocupação, viu? Foto aqui do pai do Jabu torcendo muito, hein? Ó, um pai jovem ainda. Simpaticão lá com a sua barba esperta. É. Parabéns, hein, paizão? Porque o seu filho joga muito. E a camisa dele sabe de onde que ela é, Aladim. Olha lá o que está escrito na camisa dele, hein? Ai, meu Deus. De Londrina. Londrina 2015. É que teve os jogos lá, né? É verdade. João... Será que ele é professor que o seu físico é o pai do Jabu? Está com a camisa Londrina 2015, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Que beleza, minha terrinha lá. Preciso visitar Londrina antes que o terremoto acabe com a cidade lá, que está dando uns tremores de terra lá. Impressionante, né? É. Bom dia, mando um beijo para o João do Mato Grosso do Sul. Fala que é a avó Nilda dele. Parabéns para toda a equipe. Eu falo de bonito. Mato Grosso do Sul. Um dia eu vou conhecer bonito, hein? Cláudio, os peixes, hoje deve estar bem diferente, deve ter mais, muita mais estrutura, faz mais de 20 anos que eu estive lá. Mas olha o bloqueio do Bruno agora. Fechou a paralela na tentativa de explorar o bloqueio do atacante do Pará. Lá você vê o fundo do rio, como a gente viu o fundo do mar lá em Búzios. Em Búzios, é. Os peixes olham para você. Você ameaça jogar alguma coisa, eles vão na direção da mão. Você se mata de rio, Cláudio. É impressionante. Eu pensei que você ia dizer, olha que bloqueio, o dorso no bloqueio. Eu vou te contar um negócio, meu amigo. É, é impossível. Vai bater o recorde aí. Pensei que você ia dizer o seguinte, o peixe olha para você, você olha para o peixe. O peixe olha para você e você olha para o peixe. Eu não estou exagerando, Cláudio. Eu fico naquele cardume. Esperando você jogar o pãozinho. Eu não lembro o nome do peixe, mas parece muito condourado. Parece muito condourado. Já vão dizer aqui, ó. Mas é fantástico, viu? É fantástico. Gol, Mato Grosso do Sul. Bora Lima, Bora Jabu. Toda a família MCBM está torcendo por vocês. Mas a Amanda Segato mandou o recado. Amanda, não precisa exagerar aqui na mensagem, não. Copiou um monte aqui. Não tem, não passa na frente na fila, viu? Fica no mesmo lugar, não. Olha que saque. Ponto do Pará. Saque perfeito ali do Natan. Foi do Pedro, Cláudio. Pedro Bonfim. Oh, desculpa. O Natan é do outro lado. Foi do Pedro Bonfim. É que eu não virei o lado da minha ficha. Eu costumo virar o lado da ficha. Hoje eu recebi uma notícia que eu fiquei ouviçareiro, viu? Se se confirmar aí. Quer dizer, não é uma notícia que já é um projeto, mas... Que está para iniciar a construção do ginásio aqui, onde é o campo de futebol, viu? Aqui no CDV? Aqui no CDV. Olha, que maravilha. Bom, aí vai esnobar o mundo inteiro, né? Cláudio. Oi, Tiago. Peço passagem para informar os resultados aqui. Maravilha. A passada está na expectativa. Então, vamos lá. Santa Catarina... Desculpe. Minas Gerais venceu o primeiro sete contra Santa Catarina e segue perdendo o segundo por 16 a 12. Já estou aqui também na quadra do Distrito Federal e Mato Grosso. Se enfrentam nessa última partida das duas equipes. Segue 1 a 0 para o Mato Grosso. E o Mato Grosso segue na frente no segundo sete, vencendo por 15 a 11. Perfeitamente, Tiago. Vou ficar rodando por aqui, Cláudio. Maravilha. Daí, qualquer coisa aí, o Tiago peça passagem. Tá certo. É importante isso aí, que a moçada toda ligada cobrando a gente os resultados e tal. Porque como é que eles vão saber o resultado? É... Só depois que termina o jogo, que a moçada passa lá a mensagem. Tiago, a gente fica à vontade para ir passando os resultados, né, Cláudio? Na verdade, tem no site em tempo real, Cláudio. No cbs.cbv.com.br. Mas o povo quer ouvir aqui, viu? Ah, quer ouvir na transmissão? Então nós falamos, não tem problema nenhum. Não tem problema, não. Mas é bom também. Quem quer antecipar, às vezes demora a informação aqui, cbs.cbv.com.br. É tempo real lá. E o Pará, bem para o jogo, diferente do segundo sete, hein? 5x5, estão mais atentos, com mais disposição de jogar os meninos do Pará. Sacando aí o negão, forçou um pouquinho, ponto do MS. Sabe o que eu falei? Agora ele errou o saco. O saco agora é do Bruno. Em cima do Pedro. Levanta lá o Renan. Vem a diagonal, para o chão, ponto do Lúdegaard. Entrou para o jogo o Lúdegaard, hein? Agora o Mato Grosso do Sul que se esperta, hein? Vai o Pedro aí para o saque. Erro de posicionamento, a bola tinha sido dentro, hein? E é um erro de posicionamento da seleção do Pará. Ponto vai para o Mato Grosso. O Líbero estava na 5, o Líbero estava na 5, o Líbero estava na 6, inverso do número 1. Erro de posição e a função de fazer isso aí realmente é do primeiro árbitro, Cláudio. Sacou lá o... Atacou lá o Charles, né? Dorso tentou lagar. Lúdegaard despegou. Levanta o biju, mas cometeu ali os dois toques, né? É, o Líbero do Pará não foi feliz agora na sua intervenção, dando dois toques. Primeiro tempo técnico da partida. Vamos aqui com algumas mensagens que estão chegando pelo WhatsApp. Bora lá, Mato Grosso do Sul. Jabu educa essa galera aí no levantamento. Fersa tudo aí no bloque. Dorso e Natan se salvar outra bola com o pé. Tererê está garantido, diz a Cristian Sanabria, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vai lá, Dorso. Matheus do MS, bora lá, abraço. Éder de Maringá, Paraná. Dá-lhe, Dorso. Aula de bloqueio, diz o Éder. Muito inteligente por parte do técnico Ademir de colocar o Dorso, que sempre atuou como levantador para atacar. Da final, o garoto é alto e faz um bloqueio muito bom. Wesley Wallace de Campo Grande. É, ele tem praticamente um 90, um 89. É uma altura muito boa mesmo. Vai parar a família Amorim em peso, torcendo para o Matheus Amorim. Família inteira torcedora do Clube do Remo. Maior do que o Grêmio, diz o Mozart do Pará. Aí não, né? Aí você provocou, né, meu amigo? O papão da Corozuna, é isso? Ou é o Pai Sandor? Quem que é o papão da Corozuna? Espera um pouquinho. Se o Calandrino está na rede, não foi invasão por cima. Se errar. É uma rivalidade grande lá no Pará. E para a gente não falar... Abobrinha. 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 Aí o saque. Mais uma pancada do Ludgaard. De trás para cima, põe para fora a bola. É o Pai Sandor lá, o estádio Leônidas Castro, né? Que é o papão da Corozuna. Não vamos confundir as coisas, não. O Remo não é. Senão eu vou apanhar dos paraenses aí, né? Deu um branco na minha cabeça aqui agora, viu? É o Pai Sandu Esporte Clube. Que saque deu o Ludgaard agora. Uma diagonal da 1 para 1. Lá no cantinho, onde... Lá onde o vento encosta o cisco, o torcedor do Brasil. Que pancada ele deu. Vai de novo. Quem levantou lá foi o Charles. Meu Deus do céu, hein, Pedro? Lembrou o cabelo do Rio de Janeiro, hein? Que pancada ali. Explorado do bloqueio. Fantástica agora, viu? Pancada ricocheteou. Quase que derrubou o árbitro da cadeira lá, hein? O Pedro Bonfim deu um bonfim no seu ataque. Mais um ponto para o Pará que passa à frente, né? 10 a 9. Vai o Ludgaard aí para o saque. Meu Deus do céu. Não deu para defender o Natan. É ponto do Pará. Na frente, 2 agora. 11 a 9. Tempo solicitado pelo Ademir. É para a alegria do Luiz Hermesco. O Ludgaard põe na frente o time do Pará. Quatro pontos. É direto. Oh, meu Deus. Vocês estão voltando. Não sobe o nome. Não está concentrado o tempo inteiro, Natan. Se o movimento, se o movimento. Vem para a bola. A esperança agora é o seu nome da volta aqui. Vai torcendo a bola. Vou tirar o saque agora. Vem nessa bola. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vem nessa bola. Vem nessa bola. Não estáexistante. Vem nessa bola. Pode levar. Vem nessa bola. Vem nessa bola. Vem nessa bola. Recomeçando aí a partida Impressionante a atuação do Pará nesse terceiro centro O que pode mudar totalmente na equipe Que fica cabisbaixa num sete e no outro Entra com uma raça impressionante Há pouco tivemos a entrada do Dente no lugar do Bruno, número 11 Na equipe do Mato Grosso do Sul E o Ludegade segue sacando ali O Pará vai abrindo aí Mandou fora agora Quase que ele derrubou lá o Ademir Se ele cai em cima da bola ele vai um tombaço Meu Deus do céu Quando ele pulou Se a bola pega na canela dele no ar Também podia desequilibrá-lo E é o seu mérico Já bem que ele é magrinho Ele se equilibrou fácil Vai dar dois toques O Ademir não acha que não Vai levar cartão O Ademir quase entrou na quadra Olha lá o Ademir está muito nervoso Está insistindo naquele pedido Para não falar Eu não entendi Você pode repetir O seu técnico está insistindo Com a marcação de manejo de bola O critério é meu O seu técnico vai ser advertido no estágio 2 Formalmente com o cartão amarelo Ok? Pede para ele levantar o braço O cartão amarelo para o técnico do Pará Luiz Ernesto Vai levar também Já tinha advertido a tua equipe Com as atitudes do teu técnico No estágio 1 Novamente ele persistiu Mesmo na atitude Então vai ser advertido No estágio 2 Tá? É de pelo menos Vermelho, hein? Vai levar o vermelho Amarelo Amarelo? Estágio 2 e o cartão amarelo E o estágio 1? Estágio 1 e a advertência verbal Mas ele falou estágio 1 para o Luiz Ernesto E deu o cartão amarelo Ele falou estágio 2 para o Ademir E deu o amarelo Eu não entendi agora Por favor Eu já te disse o critério Estou continuando Esse questionamento Eu não adianto mais Eu vou entender Que vocês estão retardando o jogo Seguir mais uma vez Pedir essa explicação Tá? Muito calmamente O árbitro passou as expulsões E a sua posição Aos capitães E as duas equipes Vai aí o Sopa Bola toca no bloqueio Cai é ponto do MS Tem um narrador lá em Curitiba Lá dele Sim E quando ele narra o gol Ele fala Passou, 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 passou Na rede a gol Daí se você juntar Ele fica Sopa, passou, passou, passou Dá na mesma Passou, passou E sopa, sopa É verdade Dá o mesmo sentido Toca no bloqueio Que lá no fundo não pega a bola O Jabu É ponto do Pedro Ponto do Pará Muito regular o ataque De todos os atletas da equipe do Pará Cada um que ataca é ponto Impressionante Grande abraço para a equipe do Mato Grosso do Sul Vamos lá Bruno Estamos na torcida Um grande abraço Isabela Rezende E também um abraço para o pessoal de Camapuã Capital do Bezerro de qualidade Que é isso, moçada Que é isso, moçada Que eu vou te contar Volebol também é cultura Informação E esse bloqueio dentro Dentro o bloqueio do Negão E o Dorso que foi o destaque Do Mato Grosso no segundo set Agora Não repete as suas atuações Sabe quem é que está mandando mensagem aqui não? Diga lá O Madrugada Mas ele está em Mato Grosso Deve estar lá em Cabo Grande Acho que está Depois eu vou ler a mensagem dele Olha o bloqueio do Pedro E ele manda o recado para o Jandrei Será que o Jandrei está ouvindo aí? Não A sugestão em transmitir alguns jogos da primeira divisão Foi ótimo Apesar do acúmulo de trabalho para vocês Parabéns para a equipe O Madrugada Parabéns pela transmissão Valeu hein Madrugada Partindo de você A gente fica feliz E nós vamos transmitir para o Jandrei lá o seu recado Grande abraço Madrugada Só para passar aí para o Madrugada Claudio Os pais dos atletas aqui estão muito felizes também Eles puderam ver aí Seus filhos em ação na primeira divisão Conversei com alguns pais aqui em Saquarema Claudio E eles elogiaram bastante Muito bem Ô molecada Mostra que o Mato Grosso não brinca em serviço Para cima Jabu e Vinícius Tio Adriano na torcida em Campo Grande E Adri E Igor Primos do Jabu e Vinícius também Juntos lá na torcida O Igor tem dois aninhos Que beleza hein Maravilha E pensa numa pessoa simpática Que é a Madrugada né Claudio Ô gente fina hein É gente fina demais Gente boa pra caramba E ele foi delegado aqui na etapa anterior Exato Ele que é o presidente da Federação Do Mato Grosso do Sul Sanderson aqui Força Mato Grosso do Sul Pra cima deles O Mato Grosso do Sul Vai ter que comer uma panela de Mani Soba Pra poder ganhar do Pará Vamos que vamos meninos Alisson Patrick torcendo demais Como é que é o nome do prato? Mani Soba Por favor Traduzam em miúdos pra nós aí Do que é feita essa Mani Soba Mani Soba Mani Mandioca E Soba E Mandioca é bom hein De tudo quanto é jeito Olha que saque do Renan Meu amigo Quebrou a espinha lá do Natan É Mas se o Se o Ludgaard não é esperto O Líbero do Pará Estava fora de posição outra vez Pelas Barbas do Profeta A gente saiu do céu A gente saiu do céu A gente saiu do céu Pro inferno Em tão pouco tempo Vocês fizeram um segundo set Brilhante Todo mundo caprichou tudo Todo mundo fez tudo certinho E se vocês não fizeram uma coisa certa Até agora Estão preocupados com o que? Estão com medo do que? Estão com medo de jogar porra? Estão com medo de ser feliz porra? Estão se acobardando? Já se conformaram? Já se conformaram? Acabou o jogo já? Não né? Então olha aqui Parou, parou Ei Não acabou o set O que a gente tem que fazer agora? Corrigir os nossos erros Porque esse set Tá complicado Tá Então vamos tentar buscar Pra corrigir os nossos erros agora Vamos criar coragem E tentar jogar oizado Bora Ó Joe Já Você chamou Silvio Luiz Agora há pouco A mãe do Valner Técnico do Rio de Janeiro Vem conversar comigo Agora há pouco Aqui no corredor Diz que vai subir aí Pra conhecer o senhor Daqui a pouquinho Ah, muito bem Você sabe qual que é o teu apelido Lá na família deles? Ih, ai, ai Silvio Luiz Meu Deus do céu O cunhado dela apelidou você De Silvio Luiz Pegou E não é mais Cláudio de Júlio lá não É Silvio Luiz Ele vai cobrar direitos autorais Aí eu tô roubado Meu amigo Se ele cobrar direito de Arena Eu vou Eu vou à falência Eu vou à falência Olha a bola por cima Enquanto o nosso jambu Um abraço do Felipe Matins Como diz um amigo meu Tá balangando Torcida de Campo Grande Mato Grosso do Sul Especialmente para o Matheus Lima A assinatura aqui é do Augusto Rafael Vira a bola O MS Pôs no chão lá o Dente Tem dente e tem dentinho também É verdade No Paraná tem dentinho O dentinho é o central do Paraná E o dente é do Mato Grosso do Sul Joga de oposto Abdom Coelhão Tô torcendo por você O Augusto Radade de Belém do Parades Que é amigo dele Abdom Coelhão, hein meu amigo Meu Deus do céu É, mandou no bloco E sai comemorando o Chardes Ponto do Pará O Chardes que A exemplo do Ludgang Ataquei de força Do Pará O Pará tem que comer Chibé E não Chib O Ednilson Duarte De Belém do Pará É Chibé o nome do prato Viu seu lado Só fica lendo errado aí O que é que é isso É só o pessoal mandar um acento aí Pra gente Nem que tiver Não tiver na grafia Mas manda pra gente ler A sílaba com a tonalidade certa Olha só essa bola Defendida lá no fundo Acaba caindo É ponto do Mato Grosso do Sul Como fala Veio de primeira Né meu amigo E a defesa do Pará Estava totalmente Desatenta Negócio é o seguinte Eu vou sugerir aqui Pra gente parar de falar de comida Viu Porque essa hora faz um mal danado Até porque Pelo jeitão da coisa Hoje não vai ter rango pra nós Viu lá dentro Não vai ter Isso você pode ter certeza Vai vir uma quentinha aí Viu Entre uma garfada e outra Um bloqueio Márcio Souza Todos na torcida pelo Pará Na torcida pelo Chardes Cria do vôlei Do conjunto satélite É E vou te falar uma coisa O terceiro sete Ninguém mais tira do Pará 22 a 13 Toda a família MCBM Tá torcendo Lima Jabu Diz aqui Amanda Segato Fechou Fechou O Sopa A porta do central Do Maduro do Sul Bloqueou no pé dele Na tentativa De ele fazer o ponto Sul Matouro César 23 a 13 São 10 pontos de vantagem O Pará caminhando Aí pra fechar O sete Mas responde A altura lá O Eudes É E falou Vem pra mim Poxa Eu não disse Que o Eudes Ia cravar essa bola Que belo ataque Do Eudes Tirou do bloqueio duplo Uma bola Pra quase uma diagonal Profundo Na posição 6 Da quadro do Pará Sacou lá o dente Foi buscar lá o Renan Vem a pancada Agora do Ludegard Ponto do Pará 24 a 14 Habilidoso E muito forte Esse Ludegard Número 9 Atacante do Pará Cláudio Pode falar Tiago Atualizando os resultados Minas Gerais Venceu também O segundo set Portanto Minas 2 Santa Catarina 0 E o terceiro set Segue 7 a 5 Para a equipe De Santa Catarina Portanto Minas Gerais Aí Apenas um 7 Da vitória Já na quadra do Mato Grosso E Distrito Federal O Mato Grosso Segue vencendo Por 2 a 0 Terceiro set Está 11 a 9 Para a equipe do DF Em 3 de uma bola Olha só Lá do fundo Se atrapalhou todo Lá do Ludegard Em 3 de uma bola Só Número 4 O Líbero E o Doris Ponto final 25 para a 14 Mato Grosso do Sul O Pará Está vencendo Agora o jogo Por 2 a 1 Concorda comigo A atitude que teve O Pará No segundo set Copiou A equipe do Mato Grosso do Sul E inclusive O placar foi o mesmo 25 a 14 Impressionante isso Bom dia Manda um abraço E um beijo Para o João Do Mato Grosso do Sul Fala que a irmã dele E o sobrinho Renan Aqui de bonito Força e fé Atitude que vocês conseguem Boa sorte para o Pará Principalmente para o Ludegard Quem manda É a família Gama É devem ser os pais Os irmãos Irmãs Este espetacular Ponteiro do Pará Diga lá Pessoal de bonito Mandando foto Dos peixes Aqui lá Vai demorar um pouquinho Para abrir Eu já já Te mostro Será que mandaram o nome Também Lá em Piraputangas Exatamente Esse é o nome Eu não conseguia lembrar Esse é o peixe Piraputangas Está aqui o peixe Parece que eles estão Que maravilha Obrigado pela foto Parece que eles estão Avoando Porque não tem nem água Parece que estão Em um aquário De água Transparente Obrigado pela transmissão Ao vivo Dá para torcer Para o meu estado E aproveitar Para matar a saudade Do irmão Pedro Bonfim Depois de seis meses longe Diz a Thaís Bonfim De Itajaí Santa Catarina Olha só Mas você viu Que foto maravilhosa Meu Deus do céu É assim que é lá Viu Claudio Essa foto Nós vamos botar no ar Viu Ladir Ah Vai ser um espetáculo Boa ideia Vamos mostrar aí Repete o nome do peixe Cláudio Piraputangas Não parece o dourado Muito parecido com o dourado Depende do dourado Que você está fazendo Se é o dourado esquerdo Ou o dourado direito Ô japonês Eu ainda vou acabar brigando Com você Cláudio Viu Meu caro internauta A menina falou aqui Que aproveita Para matar a saudade Do irmão E já aproveita Dar umas risadas Também Porque O negócio está divertido Mandaram outra foto Aqui Das piraputangas Olha a foto aí Que beleza As piraputangas A tia Não é tererê Não é tererê Não é tererê É tererê Tererê É tererê É tererê Tereré Tereré Alguns falam tereré Teve cartão amarelo ali Não é tererê É tererê Tem que ser assim Por que a água Transparente assim Não vai dar para a gente Informativas Quatro Voltou marcar Para a Gouveia Parabéns Parabéns pela excelente transmissão Voltou Brincando O Guga Perguntando aqui O Distrito Federal Joga hoje Estava jogando E havia perdido O primeiro set Para o Mato Grosso E estava com uma vantagem No terceiro É Esta foi a última informação Que nós tivemos Matheus Amorim É pai Sandu Luana Amorim Belém do Pará Pode falar Matheus Papão Família Amorim Papão Assinado pelos Pais, tios, primos E etc Fala isso Está falado então Bora Pará Mostra a força do açaí Jonathan de Moju Saque agora É para o Pará Só que foi fora Muito forte O Ludegas Encaixou bem a mão Na bola O Ludegas Agora Por isso que ela foi fora Tanto é que o som Que a gente ouviu É diferente Quando ele Acerta Amorim 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 A família Amorim Amorim é papão Leãozinho Amorim é o agregado Bola fora Ponto do Mato Grosso do Sul Dá uma encostada agora O jogo fica mais equilibrado Nesse set O Pedro Bonfim Atacou muito alto Explorando o bloqueio Foi para fora Encosta Mato Grosso do Sul Seis Para o Mato Grosso do Sul Sete Para o Pará Pará vai ter que tomar Tereré na guampa Para aguentar Mato Grosso do Sul Para cima deles Desemeaça Essas sadias provocações Aí que é legal Que bela diagonal Agora do jogador Meia dúzia O João Você sabe que a gente A gente perde a noção Eu pensei que hoje era sábado Hoje é sexta-feira O Cidadão falou Lá já 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 Ele passa a informação Ele foi buscar Uma informação mais atualizada O Solerte Tiago Ouviu a pergunta Já disparou E não é Maniçoba Viu Ladira A pronúncia certa É Maniçoba Maniçoba É o Talisson Bonfim Irmão do Pedro Bonfim Tá Mas me diz uma coisa Talisson É folha do que mesmo Que ele falou ali O Sol já quer demais também Olha a planta Deixa eu ver se eu volto aqui Eu já tinha passado Para frente Desculpa Eu compliquei você Não tem problema A gente acha aqui a mensagem Eu achava que era Mandioca Porque é Maniçoba Ou Aipim Eu achei aqui É o Talisson Bonfim Irmão do Pedro Bonfim Diz que é Folha da Maniva Maniva Será que ela é Ela é assim Da mesma família Da Mandioca Provavelmente Porque a Folha da Mandioca Também tem Folha da Mandioca Que tem Tem Não é venenosa Mas Muito digesta Até pro gado Muito bem Aí o ponto do Pará E a família Calandrini Eles já nem falam mais Família Calandrini Eles põem Calandrini Põe o apóstrofo no final E o S Tá certo Os Calandrini Dizem que o Pará Parou o Mato Grosso do Sul Cláudio Oi Informações atualizadas Minas Gerais Segue vencendo aí A partida por 2x7x0 O jogo está no terceiro sete 19x12 Para a equipe mineira Contra a Santa Catarina Exatamente Exatamente E Mato Grosso do Sul E vence a partida E vence a partida por 2x7x0 Olha aí o Mato Grosso Lembrando Cláudio Que esse jogo entre Mato Grosso E Distrito Federal Já aconteceu na competição O Distrito ganhou do Mato Grosso E tirou o Mato Grosso Da semifinal Pois é Ele tá dando troco agora Daí o Márcio vai dizer Tá vendo Se vocês tivessem jogado assim É verdade Eu sou a meninada Nosso glorioso Márcio B Nosso amigo Companheiro Olha o hábito aí Matheus Peralta Belém do Pará Luiz coloca o Abdom Queremos ver o Coelhão jogar Boa jogada ali Estava esperto na rede O João Ponto do MS O placar está 10x10 É mas o Negão vacilou agora Se ele não foi no bloqueio Ele devia abrir Pra pegar a largada Se tivesse feito Teria com certeza Colocado a bola em jogo Pra quem sabe Buscar mais um ponto do Pará 10x10 Ter quarto sete Olha a bola na entrada Chega tocando no bloque Explorando Eu desponto do Mato Grosso do Sul Que passa a frente agora 11x10 Podemos ter tie break aí Hein moçada Mas Com certeza Foi a previsão No começo do jogo Realmente pode acontecer Láudio nós vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui a planta Da Mani Soba Vamos mostrar a Mani Soba Acabou Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Aquela folha Aquela folha ali em cima É apenas um Ali é um enfeitezinho Um enfeite Já foi cozida lá O picadinho Em volta ali Carnes de boi E de frango Meu amigo Meu amor de Deus De suíno De suíno De porco De porco Ah falei o que frango É Só pra te provocar Você não estraga a Mani Soba Subiu na rede Mais um de vôlei master De Belém do Pará Na torcida Pela molecada do Pará Charles Estamos na torcida Olha que diagonal E a defesa lá do Natan Mas a defesa do Biju Mas a bola foi fora O Eudes atacou Com brabeza agora Viu Olha só o lance E de dedo em riste Apontou Para o seu amigo do banco Dizendo aqui É comigo Eu dava cartão vermelho Para o Ludgaard Agora O que ele fez Não se faz Ludgaard Misericórdia Atacou com tanta raiva Agora Viu O pessoal do Pará Que Mani Soba É tudo isso 14 e 13 Quando tiver assim Está legal É brincadeira O ataque Veio da entrada De rede E vira mais uma bola O Eudes Ponto do MS É E o Sopa Deu Sopa Para o Rio do Sul Leva uma bronca Do Ludgaard Leva uma bronca Do seu técnico Porque ele não Aproveitou a bola Para fazer 15 a 13 E assim está 14 e 14 Um abraço Para o Lima Assinado Gordão Do MCBM Vocês narram muito Muito bem Escreve para a Globo Para ver se eles dão Uma vaguinha para nós Vaguinha não Parece que o Galvão Bueno Já pediu de missão Já Mas vamos lá Narrar Para a Globo É E o Bonfim agora Mais uma vez Um espetáculo de ataque Tirando o bloqueio Duplo para cima dele Uma diagonal curta Para a quadra Do Mato Grosso do Sul Diz que eu Você e o Thiago Fazemos o trio Parado e duro E quando se junta O Jandrei É o quarteto fantástico Ai meu Deus do céu Olha o ataque De trás ali Do Bruno E está longe Só se desce ali Uma parabólica Na bola Não é uma parábola O Calandrini Ele não se Não se ateve Que a bola Veio com um efeito Muito grande Não cortou o efeito Na manchete A bola passou Da linha da rede Ponto de graça Para o Mato Grosso do Sul Essa bola dava para pegar Dava para pegar Ele foi tão tranquilo Tirou a bola da mão Do Eudes Dando ponto de graça Por sua vez Tempo técnico aqui E o Cristian Sanabra Dizendo aqui A transparência dos rios em Bonito Se explica pelo solo A base de calcário Da Serra Da Bodoquena Há 550 milhões de anos A região fazia parte Do leito de um oceano Que se secou Sobraram as rochas Nos rios Nos rios O calcário vira Uma areia grossa E pesada Que fica totalmente Depositada no fundo Sem produzir lama O solo rochoso Favoreceu a formação De cavernas subterrâneas E de superfície Que começam a ser exploradas Por pesquisadores Em busca de fósseis Em 92 Os mergulhadores encontraram Na gruta do Lago Azul Dois gigantescos animais Pré-históricos Uma preguiça De 4 metros de altura E um tigre de dente de sabre Os esqueletos Ambos com idade estimada Entre 10 mil e 12 mil anos Estão até hoje No fundo do lago Os cientistas temem Que eles se desmanchem Se forem retirados de lá Diz Christian Sanabra Olha aí Que história bonita Que espetáculo Christian Muito obrigado Que informação Que informação rica Você deu agora Viu? Era isso mesmo Que eu sabia Mas não lembrava Eu sabia que tinha Alguma reação Da água Com o leite do rio E agora está Muito bem explicado Essa informação Eu tive há Mais de 20 anos atrás E não lembrava direito Você gostou Da informação dele Do Christian? Meu Deus do céu Show de formação Show de bola Show de bola E aqui o jogo Está empatado 16 a 16 O Arlindo Júnior Dizendo que as delícias Do Mato Grosso Tereré E um bom churrasco Olha aí o ataque Do Pedro Bonfim Pé de desvio No bloco O árbitro disse que não Bola direto para fora Não houve Vamos ser honestos Cabitragem Foi alto para fora Mandem um abraço Para o Jonathan E o Otávio E o Pinheiro Ligados no jogo Para cima Parar Edenilson de Mojú Parabéns Pela excelente transmissão Mandando aqui Um abraço para a gente Valeu Olha a bola Por cima Pingou direitinho Ali por cima Do bloco O Charles agora Teve uma habilidade Impecável A bola foi espetada Passou da antena E o bloqueio Que ele não devia ter ido Foi Ele largou Por cima do bloqueio Num caixinha Com muita habilidade Olha o levantamento aí Do Jabu Pega o Nathan Tenta uma largadinha Lá o João Triplo Teve toque na rede Triplo Alguém do triplo Tocou na rede É, mas veja o erro Do bloqueio Do Mato Grosso do Sul Por que no bloqueio Se o Ludigard declarou Por vários Meios de mensagem Até por fumaça Que ele ia largar a bola Aí tocaram na rede E deram o ponto de graça Para o Pará Dezoito Pará Dezessete Mato Grosso do Sul Vira bem a bola Põe no chão O Dorso Que que fez o Dorso A hora Imitou O Ludigard do Pará Que pancada Que ele deu Vai pro saque O João Antônio Pegou lá o Biju Ludigard Dorso Vai dar ali a condução É, condução Tá certo Olha aí Ladir Iguaria preparada Com as folhas Tenras da mandioca Ou maniva Trituradas e acrescidas De carne suína E temperadas Com alho Sal Louro e pimenta Agora me deu fome Mani soba Família Amorim Belém Salvador, Espanha E Fortaleza Mas olha só Hoje É um dia Pra informar O internauta De muitas coisas Pratos Só uma pergunta Geografia Tem que mandar Esses pratos Aí na hora Do almoço Que nós sabemos Que não vamos nem almoçar Você podia mandar Depois do almoço Pelo amor Que Deus Não sério A hora me deu fome Viu Imagina Nós vamos ter que ir lá Ter que ir lá Comer a mani soba Usei duas toalhas De guarda nova Pra secar a barba Aqui Viu Olha aí o levantamento Do jabu Fica no bloque Fica no bloque Agora O glorioso É o Eudes Em vez de atacar Pra paralela Buscou a diagonal E levou a bola Bloqueio direto Limpo em cima da linha No fundo da quadra Abre três O Pará E a torcida De Santa Catarina Torcendo lá Pelo Paulão Abraço da cunhada Kelly De folga Mateando E assistindo E querendo informações De Santa Catarina Mateando E cantando Ao redor do fogo Meu Deus do céu Senhor Ladinho Comendo Chorando Tocando Pinhão Maniva E mandioca São sinônimos Ou seja A mesma coisa Eu estava certo Meu Claudio Obrigado aí O senhor é de uma Cultura extrema Mas eu fiz uma analogia Mani Mani É a mandioca Em Língua Tupi Guarani Se eu não me engano Tia Lívia Manda recado Para o Matheus Amorim Seus primos Mima Luna Saulo E Mozart Estão assistindo O jogo Aqui na Espanha Que bom Na região da Catalunha Olha só O Ladir Sempre tem que vir Com essa Eu gosto das coisas Muito bem Esclarecidas Dos seus Mínimos Detalhes É a região da Catalunha Onde tem O Barcelona Isso é você que está dizendo Ela só falou que é da Espanha Onde se realizaram Jogos Olímpicos De 92 E que o Brasil Foi campeão olímpico Pela primeira vez No masculino Tia Lini do Rio Perguntando Que hora é a disputa do bronze É a próxima partida Foi dois toques Sim senhor Ponto do Mato Grosso do Sul Foi dois toques Sim senhor E fica enfurecido O técnico do Pará Com o erro do seu atleta A Mani Soba É uma comida típica Do Pará Marcelo Marta e Paula De Fortaleza Ceará Torcendo pelo Pará É a vantagem Que era de três pontos Para o Pará Caiu para um só Caiu para um só Vamos pôr essa bola boa Vamos primeiro passar a bola Pôr a bola Chama Você que tem a responsabilidade Galera Proteção do ataque Proteção do ataque A bola não cai do nosso lado Vamos concentrar Recebe na mão Vamos levantar direitinho Vamos passar Só atualizando as informações Cláudio Minas Gerais Venceu Santa Catarina Por três setes a zero Portanto a única partida Que está em andamento Neste momento É a partida entre Pará E Mato Grosso do Sul Estão as outras quadras Já encerradas Já encerradas Daqui a pouco você Dá uma geral aí Para a gente Tá Tiago Com certeza Beleza então 21 a 20 Vai para o Sank Lá o dorso Opa Vai empatar o jogo Tudo igual 21 a 21 E o Mato Grosso Foi buscar É O Ludigalho foi infeliz Agora Ficou tão tranquilo Para passar a bola Mas ela deu uma flutuada Uma guinada Antes de chegar nele E ele que não passa É lá para o paredão Ponto Do Mato Grosso do Sul Tudo igual Sacando aí o dorso Pegou lá o Pedro Tem aí Pode virar Pode virar Levantando o dorso É o que acontece Bruno Bruno Ponto do MS 22 a 21 Parou o Pará Mas que ponto Mas que ponto Do Bruno agora Faz quatro pontos Em sequência Mato Grosso do Sul Parou o Pará Olha a bola colocada Lá na entrada Explora o bloqueio Ludegard Ponto Pará Empata o jogo Finalmente faz um pontinho Lá o Pará 22 a 22 Seu ladinho O que o senhor vê lá No placar eletrônico É o que eu lhe perguntei 22 a 28 O que o senhor me diz Quatro marrequinhas Escurinhas Pretinhas Nadando Tranquilas Nas placas E das águas Da lagoa Do CDB Por que tem que ser Escurinha Porque a marrequinha É escurinha Muito bem E agora o Charles Despejou uma potência Colocando a frente O Pará 23 a 22 E vai pro saque Lá o Charles Camisa 7 Bom saque Bom saque dele Invasão Marca invasão A arbitragem 23 a 23 Olha aí no replay Invadiu mesmo Passou a mão Pular de lá Mais um erro Do mesmo atleta Do Sopa Que no outro sete Cometeu o mesmo erro Sacando agora o Bruno Pega lá o Pedro Pancada na paralela Ludegard Des ponto do Pará Eu já falei Dá cartão vermelho Pro Ludegard Que que é isso Que bola também Do Renan ali pra ele Meu Deus do céu O Renan que é irmão Da Renata e da Raiane Da família Calandrini Eu acho que essa bola Ia pra fora hein Claudio Eu acho que essa bola Ia pra fora Ah mas na pancada Que veio Nem que o cara Quisesse sair da frente Ele não conseguia Impossível Só se fosse A Ana Raio Olha E o Zé Trovão não E o Zé Trovão Vai pro saque O Ludegard Agora o senhor Foi fundo hein A Ana Raio E o Zé Trovão Ace Comemora Vibra muito O time do Pará Mas não acabou o jogo não Acabou sim senhor Acabou Sim Acabou Fim de papo Ponto final Eu tava olhando pro placar Do ginásio Tava errado o placar Então 25 a 23 É que o operador do placar Demorou Demorou pra mudar O nosso tava certo Eu não observei a tela Ponto final Fim de papo O Pará vence 25 a 23 3 a 1 pro Pará Campeão Da primeira divisão Do campeonato brasileiro De seleções Categoria Sub-18 Em Sacuarema Parabéns especial ao Pará 25 a 19 O primeiro set O Pará venceu O Mato Grosso venceu 25 a 14 O Pará venceu 25 a 14 Deu troco E no quarto set 25 para o Pará 23 para o Mato Grosso do Sul Placar final 3 a 1 CBV TV Canal oficial do vôlei brasileiro